Fala galera, eu sou o DezoMaison, mais um vídeo iniciando aqui no canal, se não é inscrito se inscreva e vamos para o vídeo de hoje. Galera, para quem não conhece, existe o Galaxy Labs, vou falar hoje exatamente sobre o Galaxy Lab, é muito comentado e é realmente uma ferramenta muito legal e você tem vários privilégios. Como vocês podem ver, bateria, buster, enfim, vou iniciar aqui para vocês verem e vou falar a parte positiva e a parte negativa, mas vocês vão gostar. A gente tem o File Guardian, Battery Tracker, Battery Guardian, App Buster e tem mais um. O que acontece galera? Esses apps, eles te permitem fazer várias alterações no sistema, porém esse Galaxy Labs, nesse caso aqui desses apps específicos, para fazer essas alterações no sistema, eles não estão disponíveis na loja brasileira Galaxy. Como eu vou mostrar aqui para vocês poderem ver, olha, aí ele dá que o conteúdo não está disponível, beleza. Eu vou deixar no blog aí para vocês o link, para vocês poderem fazer um teste caso o seu aparelho seja um aparelho importado, por exemplo, mas eu vou ensinar aqui que tem como baixar um por um deles. Aqui, quando você instala o APK do Galaxy Labs, ele vai fazer uma linkagem com a loja, mas como a loja nossa aqui no Brasil não tem, então a gente não pode baixar eles por aqui. Por isso que eu mostrei para vocês isso aí. Mas a gente pode vir aqui, olha, vou fechar a loja aqui que não dá, a gente pode vir aqui, eu baixei, por exemplo, todos os APKs do Labs, para fazer todas as mudanças no sistema, eu vou instalar um por um aqui para vocês poderem ver. Antes disso, eu vou aqui na internet, eu deixei o link na descrição aí dessa página do meu blog, aonde eu fiz aqui para você todo o link aqui, tá? Eu deixei aqui a descrição certinha aqui, e eu deixei o link aqui do Galaxy Labs padrão, e você pode vir aqui e baixar os APKs individualmente, tá? Inclusive o último é esse Memory Guardian aqui, que é bem interessante. Vou mostrar aqui para vocês, é muito simples, você vai clicar e ele já vai abrir direto no Sammobile, porque às vezes você pode não achar ele direto ali, e você vai clicar aqui em Download, vou só mostrar para vocês. Vai dar esse tempo aqui, depois já vai aparecer Download, você vai baixar o APK, tá? A Samsung não deixa isso já disponível para a gente nos aparelhos, porque isso aí está mais em aparelhos americanos, está sendo desenvolvido mais lá fora. Então vamos lá, eu vou aqui agora na minha pasta de Download dos APKs, e vou instalar um aqui para você ver, está acompanhando? Eu vou instalar primeiro esse daqui, olha, o Battery Tracker, depois eu falo um pouquinho sobre cada um, tá? Para instalar é muito simples, você vai aqui em Instalar, se por acaso pedir a permissão, você dá a permissão, e depois você vai aqui em Abril ou Concluído. São aplicativos muito rápidos de instalar, são apps bem pequenininhos mesmo o arquivo. Eles estão em inglês, tá? Como vocês podem ver, mas eles são muito simples de usar. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem aqui o Battery Level e o Screen On, que é o tempo que é o nível de bateria e o tempo que a tela ficou ligada, tá? E aqui a gente tem as informações aqui nas últimas 24 horas ou nos últimos 7 dias. E aqui também a gente tem o Active Time, por exemplo, eu usei hoje a câmera durante, o YouTube, a câmera durante 34 minutos e 11 segundos. Então aqui vai te dar todas essas informações para você fazer esse gerenciamento aqui de forma muito mais precisa. E quando você clica em qualquer um desses apps, você tem uma opção bem legal. Vamos supor esse Gangster New Orleans aqui, por exemplo. Aqui basicamente, galera, está falando para a gente poder colocar o aplicativo em sono profundo tão logo a gente saia dele. Se eu fechei o aplicativo, ele vai dormir e ele não vai enviar notificações. Isso aqui é para poupar bateria. Então isso aqui é legal para você fazer manualmente em todos os apps que você não quer, que fiquem drenando bateria em segundo plano. Jogos principalmente fazem isso. Sei que aqui a gente tem o gerenciador da própria Samsung, mas aqui a gente tem umas novidades por fora. Vou instalar agora aqui o File Guardian. Acho que é interessante mostrar para vocês instalando, para vocês verem que é muito simples. Se você instalar ou você simplesmente abre, é bem tranquilo. O App Guardian, eu instalei aqui só para vocês poderem ver todos os apps. Ele basicamente é para você restaurar qualquer coisa que você tenha apagado acidentalmente. Claro que o Android hoje já tem ferramentas bem simples ali, a própria lixeira para você estar recuperando. Mas caso seja necessário, você pode vir aqui e usar essas ferramentas aqui para tentar recuperar. E agora o outro Labs aqui, Galaxy Labs, é o Booster. Vamos instalar aqui o Galaxy App Booster. Prontinho, terminou. Esse demorou uns segundos a mais e aí a gente tem agora o Buster. Vou mostrar aqui para vocês agora. E o Buster é basicamente isso aqui, olha. Você vai clicar nele e ele vai fazer essa contagem e vai estar otimizando aí para poupar sua bateria, liberar memória RAM, enfim. E nós vamos instalar aqui agora um app que é bem interessante que é o Memory Guardian. Que é o guardião da memória aí. Pronto, é bem rápido para instalar. Vamos ver a interface dele agora. E agora, galera, a gente tem aqui uma forma de monitorar todo o sistema. E aqui praticamente a gente vai limpar a memória aqui dos aplicativos de sistema aí que a gente marcou. E aqui dá umas informações também de como que o sistema está, né? Nesse gráfico aí e falando até que se chegar superior a 80%, dependendo da situação, que chegar no vermelho, é para reiniciar o sistema para você ter mais memória RAM disponível. E o último agora é o Battery Guardian. Então, galera, esse recurso aqui, olha, ele é basicamente do Battery Guardian. É basicamente para você estar fazendo todas aquelas dicas tops de uma forma muito mais otimizada, de uma forma muito mais prática. Aqui vai otimizar, por exemplo, os apps. Aqui ele vai otimizar a tela. Quando você não estiver usando, ele vai desativar vários apps aí que vão estar rodando em segundo plano. Você vai estar escolhendo os apps aí exatamente para poupar mais bateria. Isso é legal para caramba. Tem apps que você não precisa receber notificações dele. E aqui você tem o tempo quando você for dormir para estender a vida útil da bateria. Então, ele vai estender aí a sua vida útil da bateria. E aqui a gente tem, vou voltar aqui para vocês poderem ver, o brilho, o modo noturno, o tempo e a resolução também. Então, são formas assim, muito mais simples, tá? De você gerenciar todas as funções do seu aparelho através desse app. E aqui você tem o Dark Mode, onde você vai adicionar o modo noturno, onde você vai fazer algumas configurações. Então, galera, esse Labs, ele praticamente é uma forma de você otimizar tudo sem precisar ir no sistema e fazer certas configurações ali mais manuais. E você vai fazer praticamente tudo com um clique. Caso você goste de explorar mais esses apps, eu vou deixar o link na descrição do blog. Você dá uma olhada lá, explora um pouco mais desses apps aí do Galaxy Labs e vê se algum desses é útil para você. Se não for, vocês desinstalam aí. Eu achei alguns assim, bem interessante por uma limpeza profunda da memória RAM, por uma otimização melhor dos aplicativos. Mas, dá para fazer tudo isso sem esses apps. Mas como são apps da Samsung, são APKs da Samsung, né? Que a gente vai instalar. Então, não tem propaganda nenhuma, não tem... Igual, você baixa certos apps que tem muita propaganda, tem muito pop-up e aqui praticamente não tem nada. E são apps totalmente gratuitos aí que a Samsung disponibiliza no Sammobile para você fazer o download aí e instalar. São apps, como eu falei, eles estão disponíveis mais nos mercados estrangeiros, não estão disponíveis aqui no Brasil. Mas aí, você instalando o APK funciona normalmente, porém, com tudo em inglês, mas dá para ir poder aprendendo aí e tendo uma noção. Galera, é importante falar para vocês agora que vocês não vão achar os apps separados, tá? É importante vocês baixarem o primeiro, o Galaxy Labs lá, que eu deixo, e depois instalar os apps separadamente, que aí você vai abrir o seu Galaxy Labs e todos eles vão estar funcionando agora. O vídeo de hoje foi esse, um vídeo bem mais simples mesmo, bem mais prático, falei um pouquinho sobre os apps aí. E vocês vão lá, dão uma pesquisa, tem vários vídeos legais no YouTube também, mais até aprofundado do que é isso, porque eu particularmente gosto de ir muito no sistema mesmo e mexer, fazer as configurações, mas os apps são uma mão na roda aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixe o like aí se gostou do vídeo, se inscreva no canal e o blog está na descrição aí para vocês baixarem todos esses apps que vocês acharem úteis.